Seguinte rapaziada, notícia aqui mais rápida, aqui um pouquinho mais rápido, com urgência aqui porque o Roblox acabou caindo O Roblox caiu galera, o Roblox acabou caindo, vou mostrar aqui pra vocês, ó, ó, taca na tela, só taca na tela E tá aqui gente, o Roblox é a experiência de interrupções do serviço fazendo com que alguns jogadores não consigam participar das experiências O que acabou tendo problemas foi site, aplicativo, móvel, aplicativo do Xbox, ou seja, você que joga Roblox no celular pode ter algum problema No Xbox também, no computador também, os jogos, o estúdio, os jogos é as experiências, obviamente, tipo de outbreak, corredores, essas coisas O estúdio é o Roblox estúdio, a entrega de recursos, armazenamento de dados, associação de jogos e o avatar, ou seja, a página do seu avatar pode acabar tendo algum problema aí, ok? Então basicamente é isso, mas voltando aqui um pouco, o que que pode ter aí, o Roblox caiu, o Roblox foi hackeado, o que aconteceu com o Roblox, eu já era o calma que eu vou te explicar O problema vai variar de pessoas pra pessoas, tipo, eu tenho acesso à página principal ao Roblox inteiro, mas eu não tenho acesso aos jogos, os jogos não tão carregando pra mim Agora outro amigo meu falou que tipo, ah, tá de boa, mas eu não consigo ver o que as pessoas estão jogando Tem gente que tipo, ah, o Roblox não carrega pra mim nem a página principal, então calma, o problema não é tipo, o Roblox caiu e ninguém consegue acessar É um problema variável, varia de pessoa pra pessoa, se você entendeu isso, bora pro próximo passo O Roblox não foi hackeado, obviamente, é tipo um problema do servidor, que eu achei que ia consertar depois daquele tempão sem Roblox no ar Mas não arrumou, né? Então beleza, vamos nessa Rogério, o que que aconteceu de fato? Problema aí, beleza, ok, eu posso perder meus dados nos jogos, eu posso perder Robux, essas coisas Não, você não vai perder Robux, ok? Agora a gente tem um problema no armazenamento de dados, ou seja, eu recomendo que vocês evitem entrar no Roblox aí por esses momentos aí Porque o Roblox, ele, tipo, tá com um problema no armazenamento de dados Tem uma chance muito pequena de você acabar, tipo, entrando no jogo e seus dados simplesmente serem resetados Você acabar perdendo tudo Aconteceu recentemente aí com All Stars, uma vez que caiu e um monte de gente, tipo, perdeu as tropas Perdeu um monte de coisa no jogo e teve que falar depois com os desenvolvedores pra arrumar E foi mó trampo, gente Então evita aí nesse momento entrar, espero o Roblox ficar totalmente reestabelecido É uma chance pequena, eu também não vou desesperar vocês, falar que, tipo, é uma probabilidade alta, mas não Há uma probabilidade do Roblox, tipo, você acabar entrando num jogo e acabar perdendo seus dados Tem sim essa probabilidade, mas fica tranquilo que a chance é baixa Mas eu recomendo a você que você evite entrar nesses jogos e afins Evita também comprar alguma coisa com Robux, evita também comprar uma Game Pass Que às vezes pode dar um erro, tipo, dá, subtrai no seu... pode acabar subtraindo seus Robux Mas você não tem o item por causa de um erro que aconteceu Então evita fazer esse negócio quando o Roblox tá instável assim Porque, tipo, tem uma chance pequena? Tem, mas não faço, ok? Então é isso, foi algum problema? Em breve vai estar consertado de novo, beleza? Então é isso, se você quer ficar atento aí às notícias principais do Roblox Deixa o like nesse vídeo, se inscreve e manda pra um amigo Então valeu, falou e fui Até mais e tchau, hein? Presta atenção, cuidado, valeu, fui!